O Jornal da Arapuã fica aqui, fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Agora é hora de falar de política, porque vem aí o Rede Verdade, Adelto Alves, está pronto com as notícias. Boa tarde, Adelto. Boa tarde pra você, Rafael. Terça-feira, 31 de maio de 2016, Rede Verdade está no ar com os seguintes destaques. Relatou propondo a ação e a sua reunião. Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma hora e trinta e dois minutos, terça-feira, 31 de maio de 2016, o Rede Verdade está no ar com os seguintes destaques. Relator propõe cassação de Eduardo Cunha em voto ao Conselho de Ética. Temer escolhe tucano Aloysio Nunes como líder do governo no Senado Federal. Confirmada a vinda da presidente afastada Dilma Rousseff a Paraíba no dia 8 de junho. Líder do governo na Assembleia critica Cartacho e diz que já é o terceiro arrombamento da Padre Azevedo por causa das chuvas. Boa Germano admite licença para a Raoni ingressar na Assembleia. No ar, o Rede Verdade, informação e opinião sobre o poder e a política da Paraíba e do Brasil. Uma hora e trinta e três, uma hora e trinta e quatro minutos agora pontualmente. Obrigado por sua audiência de todos os dias aqui no Rede Verdade da TV Arapuã. Muito obrigado mesmo pelo carinho que você nos destina assistindo aqui ao nosso programa.